Me chuta não, se me chutar eu fico bravo. Me chutou o cuzão, cuzão, Deus tá vendo isso aí, me chutou, filha da puta. Ficar aqui escondido atrás dele, tô com vergonha. O que eu ia fazer aqui? Ah, eu queria ver só a quantidade de... Quem disse que jogo de luta não é legal? Nem tudo é vitória em jogo de luta, você vê, eu tô super sorridente, super feliz, super animado, me diverti pra caralho, mas a numerologia, quem vê, pensa. Bom, o jogo de luta é legal, é só você aceitar que tem muita gente melhor que você que vai passar o bilô na sua cara. Aí você se fode. Ai ai.